Olá, tudo bem? Você é do setor da construção civil? Está em busca de recolocação? Ou está atrás do seu primeiro emprego neste segmento? Então, você precisa construir muito bem a sua empregabilidade. E esse programa de mentoria é para você. Quer saber mais? Veja esse vídeo até o final. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou Cláudia Domingos, sou psicóloga, pós-graduada em administração de RH, com formação em coach de carreira. Tenho mais de 20 anos na área de recursos humanos e desde o início da minha carreira eu me interessei por uma área específica do RH, que foi a área de seleção e contratação de profissionais. Para mim, essa é uma área que tem um desafio muito interessante, que é unir o que a empresa quer ou precisa com a busca dos profissionais certos para suprir essa necessidade. E eu fiz exatamente isso durante 12 anos, quando eu trabalhei no RH de uma grande construtora multinacional aqui em São Paulo. Nessa empresa eu contratei profissionais desde o nível júnior até o executivo e avaliei milhares de currículos e pessoas para vagas específicas do setor. Foi uma experiência muito rica com a construção civil, onde eu consegui aprender muito. E foi por causa dessa experiência que a ConstruLiga me chamou para ser a executiva responsável pelas operações do Liga Jovens, que é uma startup especializada na contratação de profissionais para o segmento. E é o que eu venho fazendo atualmente. O trabalho no Liga Jovens me dá a oportunidade de conversar o tempo inteiro com empresários e gestores de empresas da cadeia da construção para ajudá-los na contratação dos seus futuros colaboradores. E nessas conversas, além de entender o perfil necessário para cada tipo de vaga, percebo a frustração que eles têm quando não conseguem identificar os profissionais com os perfis certos para cada posição. E percebo também que muitas vezes essa dificuldade tem a ver com a falta de habilidade que os profissionais têm de se apresentarem para o mercado e serem vistos pelos empregadores como os perfis ideais. Qualquer processo seletivo é como se ele fosse um funil. Na boca desse funil entram todos os candidatos interessados em disputar a vaga e na sua conta sai a pessoa escolhida para ocupar a posição em aberto. No meio estão todas as etapas do processo, ou seja, análise de currículo, entrevista ou dinâmica com RH, testes, entrevistas com o futuro chefe e vários candidatos vão sendo eliminados ao passar por cada uma dessas etapas. E em um determinado momento eu me perguntei, o que faz um profissional ter mais facilidade para andar ao longo desse funil do que outro? Por que algumas pessoas param sempre na primeira etapa do funil? E por que outras conseguem avançar até chegar à ponta do funil? Certamente não é mágica, nem sorte ou acaso. Por isso eu comecei a observar atentamente as diferenças entre os candidatos aprovados e reprovados que eu analisava nos meus processos seletivos. E quando eu juntei o que eu entendi do perfil dos candidatos de sucesso, com o meu conhecimento sobre o que os contratantes querem, principalmente daqueles que eu atendo hoje pelo Liga Jogues, e a minha experiência nos bastidores dos processos seletivos, eu vi que eu tinha nas mãos uma fórmula que podia triplicar a empregabilidade de um profissional que atua no setor da construção. E de repente eu me dei conta que eu poderia ajudar muitas pessoas se eu ensinasse como usar essa fórmula. Mas montar um simples curso online, com aulas gravadas, sem interação com os alunos, achei que não ia ser suficiente. Eu entendi que era preciso algo diferente, algo especial. E nasceu a ideia de oferecer um programa de mentoria quase individualizado para trabalhar aspectos que aumentam a empregabilidade e que trazem resultados poupáveis para quem está em busca de uma nova colocação. Mas eu vi que eu não ia dar conta de fazer isso sozinha. Por isso eu chamei a Soraya Raidã para montar comigo a Mentoria Construa a Sua Empregabilidade. Eu conheci o trabalho da Soraya e percebi que ela tinha o conhecimento exato que me faltava para montar o programa, para alavancar a carreira dos profissionais que buscavam uma colocação. E agora eu gostaria que você conhecesse a Soraya. Meu nome é Soraya Raidã. Sou analista comportamental e especialista em coach de pessoas. E vou te ajudar a identificar o que te diferencia. Qual a sua vantagem competitiva. Coach de negócio para que você entenda a real necessidade do mercado nesse momento. E coach de carreira para que você possa agregar valor. Sou mediadora de conflitos com formação de psicologia positiva. E vou te auxiliar a desenvolver um projeto de carreira. Sou engenheira civil e técnica de edificações. Você não tem noção o quanto o curso de exatas abre campo e oportunidades. Porque desenvolvem dentro de nós um raciocínio lógico estruturado com foco em resultado. Falo isso porque trabalhei quatro anos com cálculo e com orçamento. Dez anos em gestão de projetos e vinte anos trabalhando equipes. Pessoa certa no lugar certo. Isso faz toda a diferença. Foram centenas de líderes e de colaboradores que fizeram curso de formação comigo com ótimos resultados. Tenho duas premiações em projetos de resultados com qualidade de vida. Nos últimos cinco anos trabalhei com jovens universitários de três faculdades. Para que eles pudessem entender a demanda do mercado. E pudessem oferecer serviços gratuitos à sociedade a partir dos seus conhecimentos técnicos e acadêmicos. Agora, eu e a Claudinha desejamos que você seja o nosso próximo case de sucesso. Empregue essa fórmula de empregabilidade na sua vida agora. E agregue valor ao mercado. Aí você deve estar se perguntando. Por que fazer parte desse projeto de mentoria? Vamos aos dados? Em 2020, nós temos 400 mil engenheiros desempregados. 30% das pessoas que deixaram as faculdades nos últimos três anos não conseguiram seu primeiro emprego. Em contrapartida, nós temos o setor da construção civil, que desde 2019 é o setor que mais emprega e mais cresce. Em maio de 2020, em plena pandemia, houve uma crescima de 40% nas contratações. Em junho de 2020, enquanto o mercado fechava 10.984 vagas, o setor da construção civil entregou 17.279 colegas. Ou seja, existe oferta de trabalho. Mas existe também uma lacuna na contratação. E nós sabemos aonde podemos te ajudar para que você consiga a sua empregabilidade. Venha conosco. Qual seria esse treinamento? Você deve estar se perguntando. Serão três meses. Três meses juntos, num ambiente de interação e de troca de experiências. Doze encontros online e ao vivo. Onde você terá conteúdos específicos. E muito impulsionamento para que entre em ação desde o primeiro encontro. Agora, eu gostaria de te contar o que preparamos como conteúdo da mentoria Construa Sua Empregabilidade. O programa foi estruturado com base na fórmula que eu identifiquei como sendo eficaz para triplicar a empregabilidade dos profissionais da construção civil. E nessa fórmula, temos quatro pilares. Que são, primeiro, motivação. Pois profissionais com atitude positiva são melhor avaliados do que aquele desanimado, sem vitalidade, para demonstrar suas qualidades e potencialidades. Visibilidade, que é a arte de saber como se apresentar para o mercado. Talento, como sendo o somatório de todos os conhecimentos técnicos e competências de um profissional. E, por fim, demandas do mercado, que dita as regras de como vão acontecer as contratações. E, com tudo isso em mente, vamos trabalhar, primeiro, a estruturação da sua carreira e da sua imagem profissional. O seu autoconhecimento, para melhorar a habilidade de falar sobre o seu perfil pessoal e profissional. E as conversas com o mercado. Você vai aprender a como montar o seu currículo de acordo com o que o mercado quer. Tem o seu perfil no LinkedIn bem formatado e aprendendo a usar as ferramentas para se projetar nessa rede. Vai entender quais são os conhecimentos, habilidades, atitudes que o seu mercado está pedindo. Já que a gente sabe que o mercado e você tem que dar match. E só vai dar match se você tiver a maior parte dos requisitos da vaga. E a gente vai te ensinar como fazer esse mapeamento. Também vamos estimular a sua participação em networking. Ensinando como abordar as pessoas no seu relacionamento de forma elegante. Sem parecer que você só quer um emprego. E, por fim, vamos dar dicas de como gerenciar o seu tempo. Para aplicar tudo o que aprendemos. Por que somos diferenciados? Você deve estar se perguntando. Em primeiro lugar, porque nós trabalhamos comportamentos. Trabalharemos a sua auto-eficácia. Quais são os seus pontos fortes? Que pontos você precisa trabalhar? Trabalharemos a sua resiliência. Como lidar com as dificuldades? Trabalharemos a sua ansiedade. Como se adaptar? Como priorizar? Trabalharemos tudo isso com plano e com ação. Somos diferenciados também porque temos o suporte e o patrocínio de empresas da construção civil de grande credibilidade. A prova disso é que traremos para você compartilhar conhecimentos CEOs do mercado. Você terá uma oportunidade única de interagir com eles e entender o que o mercado espera de cada um de nós nesse momento. Não perca mesmo essa oportunidade de estar nesse treinamento. Por tudo isso, esperamos ter você conosco nessa jornada. Fique atento, atenta às datas de inscrições, porque as turmas são fechadas e depois de completas, você vai ter que esperar uma nova turma abrir, que a gente nunca sabe quando vai ser. Então, corra, não perca o prazo e faça a sua inscrição. Estamos ansiosas para poder compartilhar a nossa fórmula de sucesso e ajudar você a melhorar a sua empregabilidade. Então, seja o nosso próximo case de sucesso!